Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Need for Speed Rivals. Bora lá! Capítulo 6, pele de lobo. Vamos pegar o carro da polícia, né? Que a gente vai ter que destruir. Então bora, né? Nem sei quais são os eventos que eu preciso fazer. Não, contra relógio eu acho que é o único que não dá pra fazer, né? Vamos lá, vamos começar. A correr aqui mesmo. A missão é simples, gente. Speed Liste é isso que a gente precisa. É só destruir o policial, a gente não precisa ganhar, a gente não precisa fazer nada. Nem a ouro, nem nada. Qual que é esse outro? Acabei de sofrer o dano do suspeito. Um Lincoln 9 solicita o bloqueio para assistências oficiais da perseguição. Solicita o bloqueio negado, não tem. Suspeito abalado, chegando perto para prender. Suspeito bateu em mim, tentando me tirar da pista. Autor, lhe presença de aeronave para sentar o suspeito. Atenção, suspeito tentando me tirar de ação. 1044, atentido, suspeito em que movimento? Corredor, lhe pulo, ok. Estamos atrás dele. Unidade em perseguição fora de circulação. Unidades restantes continuem. Ah tá, agora eliminei um. Passei por cima de montura pneus. Controle, atrase o 1041. Aviso, policial em pódigo 3, atrase o possível corredor. Unidade na proximidade, na proximidade e auxilie. Dona, risco, medo. Controle, precisamos de unidade para bloqueio. Todas as unidades, bloqueio em condução. Deixa eu ir para uma oficina aqui. Hahaha, seus queridos. Ih, a coisa já está preta aqui, hein. Cura pneu, os pa. Não tem perseguição código 3. Tem perseguição código 3. Não tem perseguição. Não tem perseguição lógico 3. Entendido, 1747 a caminho. Aeeeeeeeee! Menos um, né? Tá, não tem perseguição lógica, não tem perseguição. Caraca, não tem aqui, velho, lugar para eu consertar meu carro, maluco, vamos lá. Vamos ver onde que está, que está aqui próximo, o poço, está aqui, ae, ae, ah, maluco, cadê os caras, velho, eu preciso dos caras, eu preciso destruir mais dois, vamos para cá, entendido, pode me informar mais, consegue mandar visual o câmbio, todas as unidades, o veículo escapou, retornem a patrulha até novas ordens, controle, atrás de 1041, ainda em alta velocidade, câmbio, 1044 atingiu o bloqueio, controle, preciso de ajuda aérea, aqui, vai, 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 de novo, maluco, Estou indo no Easy Drive aqui, peraí, Oficina mais próxima, ae, ah, fui preso, velho, ah, não acredito, ah, que denso, velho, porra, ah, não consegui, só consegui um, bom, vamos continuar, né, Ah, eu perdi meus pontos, que saco, Bora lá, vamos continuar, até a gente conseguir passar de fase, Enquanto nós vamos aqui, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que ainda está assistindo aqui, esse jogo com a gente, Ah, já consegui, cara, ah, saí do evento, por que assim, eu já consegui, cara, ah, já consegui, olha lá, tá vendo, é só eu encontrar aqui, Eu não tinha reparado, uma oficina mais próxima, Ae, pronto, Concluída, Hamburguinha, aventador, É isso, ó, Demônios por demônios agora, capítulo 7, vamos ver que é de cima, Está indignado com a decisão de inocentar policiais acusados por força excessiva, Embora haja alguns sinais de agitação civil, O aumento da presença policial impediu qualquer revolta, Um corredor em especial, chamado Zef, Se tornou uma espécie de Robin Hood após roubar uma viatura, E levar os policiais a uma perseguição massiva, Isso não é apenas mais uma corrida, Estamos mandando um recado, As pessoas, Eles fracassam, eu ganho a atenção, Muito bem, muito bem, Vamos então começar aqui, Dez encontrões e policiais, Dois ouros, um ouro, Mais um ouro em outro aqui, Minas atordorantes, três policiais, O gerador de transferência em cinco, Tá, beleza, Deixa, Eu fazer o seguinte, Vamos ver se você comprar outro carro, Sonar carro, Eu não tenho dinheiro, Eu quero comprar essa Lamborghini, Aventador, Então, Vamos lá, Só deixa eu trocar aqui, Preciso de interferência e minas atordoantes, Né? Ah, já tenho aqui, Vamos ver se dá para turnar um pouco mais, Já estou no limite em todos, Menos esse e esse, né? É, Falta, Mais um pouquinho, Para que a gente possa, É, Opar totalmente, né? Beleza, Vamos lá, Persecção intensa, Bora! Oh, muito bem, muito bem, muito bem! Nós estamos aí já no capítulo 7 do Bandidagem, né? De qualquer forma, É importante a gente pegar em primeiro, Nessa corrida, Então, Não vou dar muita, Atenção, Para policial, Tá, gente? Depois dos encontrões de policiais, A gente vê, O que a gente vai fazer com eles, Depois, Que a gente já conseguiu o voo. E aí, Viado, Velho! Deu uma alta de choque maluco! Amina turgoace. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Auuu! A minha própria mina me pegou. Achei! Porra, esses carros no meio da rua tão de ferrar, hein? Achei! Controle, meus sistemas foram desativados, mantendo a perseguição. Outro suspeito avistado em código 3. Como assim? Por que eu fui preso? Ah, esse jogo me mata... Beleza, meu querido. Vamos tentar de novo, né? Bora, né? Bora, bora, bora! Não pode parar a parada. É isso aí! Perseguindo múltiplos veículos em alta velocidade em East Road Drive. Unidades próximas, solicito ajuda. Policial em perseguição no corredor escuro em East Road Drive. Não, cara. Não, né? Não! É isso aí. Nossa! O cara está correndo demais, maluco! Preciso de uma ajuda aqui, controle, solicito bloqueios. Bloqueios estabelecidos em pontos estratégicos. Controle, corredor acabou com os dois sistemas, estou sem direção. Veículos em perseguição, 10-44 evitou, todas as unidades percigam e detenham. Controle, informe as unidades que há perigos na pista, ele está tentando de tudo. Ah, ele virei para o lado errado. Vai, 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 vai! O carro não anda mais, eu preciso comprar mais carro. Controle, outro corredor identificado. Temos unidades disponíveis na área. Uh, saca a frente! Nossa! Negativo no bloqueio, corredor atravessou a gente. Unidades em código 3, lavai e untura pneus. Controle, alvo jogando obstáculos na pista. Informamos que a duração da percepção ameaça a segurança pública. Controle, negativo na licença, deve estar com placas falsas, câmbio. Ah, por que? Passei reto, maluco. Vamos ter bloqueios, câmbio. Atenção, estabelecendo bloqueios para a porteira do peito. Confira o que eu estava bem, velho. Atenção, estabelecendo bloqueios para a porteira do peito. Eee, vou te falar, velho. Mostra esse jogo maldito, na hora da corrida, fechar os cantos, velho. Atenção, estabelecendo bloqueios para a porteira do peito. Qualquer ameaça a segurança pública para a porteira do peito está velho. Não! 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 Corre! Desgraçado! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Eu amo crítico ao veículo! Bom gente, é isso que eu tive que mostrar pra vocês hoje A gente continua exatamente esse speed list aí Pra próxima parte aí desse Need for Speed Rivals É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo